O adolescente João Pedro Martins Pinto, de 14 anos, foi atingido por um tiro de fuzil na barriga durante uma operação policial no complexo do Salgueiro. Segundo parentes do menino, ele estava dentro de casa na ilha de Itaoca, jogando sinuca com primos e colegas perto da piscina, quando policiais invadiram a casa atirando. Ele foi levado do local por um helicóptero, mas a família não foi avisada para onde. Após horas de agonia, no dia seguinte, o corpo foi localizado no Instituto Médico Legal de São Gonçalo. João Pedro era filho de uma professora de um colégio particular na região metropolitana do Rio e de um comerciante na Praia da Luz, bairro naquele mesmo município. Dois PMs são investigados pelo homicídio do jovem Rodrigo Serqueira, de 19 anos, durante uma operação que interrompeu a distribuição de cestas básicas para famílias carentes por conta da pandemia de coronavírus, no Morro da Providência, no centro do Rio. Os PMs não citaram a ação social no relato que deram à Polícia Civil no dia do crime. Após os tiros, os agentes levaram Rodrigo Baleado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde o óbito foi declarado. Rodrigo foi morto apenas três dias após o homicídio do adolescente João Pedro, durante a operação das Polícias Civil e Federal no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O repórter e agora apresentador da Globo, Manuel Soares, falou sobre o ato racista que sofreu nas redes sociais durante o programa É de Casa. O profissional foi comparado a um assaltante por um internauta ao aparecer de máscara. Esse preto de máscara? Assalto? Dizia o comentário feito na web. O profissional ainda revelou que a Globo já tomou as atitudes necessárias na justiça e que não é otário. Vidas negras importam. Vidas negras importam. Porca!